Evidenciando a operacionalidade, nos corredores dos pavilhões, o público teve a oportunidade de conhecer as novidades apresentadas pela Força Terrestre, como o Centauro 2, equipamento que está em fase de aquisição pelo Exército Brasileiro, o Proteus, com o sistema gerenciador de plataforma integrado ao Guarani, o kit para transporte do morteiro 81mm e munições do Guarani, o simulador de procedimentos de motorista do Guarani, o reparo automatizado de metralhadora X Remax 4, uma nova versão dos sistemas já utilizados pela Força, além do conceito da atualização tecnológica do sistema de armas remotamente controlado, o T30BR, que possibilitará futuramente a integração de kit anti-SARP ao material.